O que é que nos prevê este artigo 35a? Passa a constituir direito das micro e pequenas empresas, a quando do pagamento de obrigações tributárias, deduzir créditos tributários vencidos e não pagos. Portanto, isto vem na linha do mecanismo de compensação previsto no CPPT. Portanto, o artigo 89 prevê a compensação de dívidas de tributos por iniciativa da administração tributária. O artigo 90 prevê a compensação com créditos tributários por iniciativa do contribuinte. Portanto, naturalmente, esta possibilidade agora concretizada no artigo 35a dependerá sempre de pedido, de iniciativa do contribuinte. É interessante. Abrange as micro e pequenas empresas. Agora, a grande questão, que ficamos todos com muita curiosidade para constatar, tem a ver com a operacionalização prática disto. Ficamos a aguardar e esperamos que, efetivamente, a autoridade tributária tenha capacidade de implementar isto na prática, para que, efetivamente, seja eficaz e que venha, desta forma, a ajudar a tesouraria de muitas empresas de reduzida dimensão, muitas vezes confrontadas com a necessidade de pagar um determinado imposto, quando, por exemplo, estão à espera de um reembolso do IVA. Já aprovado, portanto, eventualmente, à espera de efetivação desse mesmo reembolso. No CPPT, portanto, artigo 64, em determinados casos, o processo de impugnação tem interessados, que não apenas, os demandados, os notificados. Será, por exemplo, o caso das liquidações de IMI e de IMT, em que os beneficiários da receita são as câmaras municipais. O mesmo acontecerá quando a autoridade tributária exija o IVA de uma operação a uma entidade, prestou o serviço. Quando se entende que o IVA deveria ter sido autoliquidado pelo adquirente, passa agora a prever-se que, em sede de impugnação judicial, sejam, obrigatoriamente, notificados todos os contra-interessados identificados. Todos eles devem, a partir de agora, ser demandados. E, grande expectativa relativamente a esta proposta, que em boa hora foi aprovada e incluída no Orçamento de Estado para 2020, quanto à implementação das chamadas férias fiscais. Ou seja, na sequência daquilo que consta no Orçamento, até 30 de junho deste ano, o Governo apresentará um estudo, elaborado em articulação com a Ordem dos Contabilistas Certificados e com associações representativas do setor, tendo em vista a criação de um período de suspensão dos prazos das notificações e de obrigações declarativas, que deve vigorar a partir de 2021. Portanto, temos, efetivamente, todos os profissionais, muita expectativa relativamente a esta proposta. Aguardamos que ela tenha desenvolvimento o mais rápido possível e que, finalmente, possamos ter, a partir de 2021, o tão desejado tempo de acalmia, o poder fazer um período, mesmo que curto, de férias descansado, sem estar preocupado com aquela notificação que surgiu no meio do período das férias e à qual é importantíssimo responder, depois de uma passagem pelo escritório, para consultar a documentação, para tudo isto. Portanto, e, naturalmente, também, neste contexto, a redefinição, portanto, da calendarização do cumprimento de algumas obrigações fiscais, portanto, digamos, na chamada época alta, portanto, onde, habitualmente, na qual, habitualmente, faremos as nossas férias, para que alguns prazos sejam, eventualmente, reajustados, de modo a podermos usufruir, então, das chamadas férias fiscais.